Olá, eu sou Cici Mendes, seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza, e hoje eu vim fazer uma resenha pra vocês. Eu testei, testei muito, e vim contar tudo pra vocês sobre o Serum de Vitamina C, Eureale C, da Tera Skin. Que é um Serum de Vitamina C cheio de tecnologia. Quando eu falei dessa Vitamina C no Cici News, contando do lançamento, eu fiquei super empolgada, porque só pela descrição da marca, pela tecnologia, me deu muita vontade de testar. E aí, passou um tempo, a marca me enviou pra testar, eu achei muito bacana, né? Porque assim eu poderia trazer esse conteúdo pra vocês. E o mais legal também é que eles mandaram muitas informações. Informações. Vocês sabem que as minhas resenhas são bem completinhas, eu gosto de informação, eu gosto de fazer vídeos completos, e a marca me mandou tudo que eu gostaria de saber sobre essa Vitamina C. Então, já começo aí com esse ponto positivo, né? Informação. A gente que gosta de skincare, precisa de informação pra saber o que que tá usando, né? Tecnologias. Certamente, essas informações enriquecerão muito a nossa resenha. E após eu receber a Vitamina C Tereskin, eu fiz um vlog aqui no canal. Eu sempre testo, né? As primeiras impressões no vlog. E foi justamente o vlog do meu aniversário. Então, eu devo ter começado os primeiros testes por volta do dia 10 de setembro de 2020. E agora, já estamos aí no finalzinho de outubro. Então, testei aí por mais de 40 dias. E vou contar pra vocês tudo o que eu achei. Vamos começar mostrando aqui como que é esse serum. Tem um pump. Essa textura, ela parece textura de primer, lembra primer siliconado, só que ela é um pouco mais molhadinha. E aí, na hora que você espalha, ela se comporta na pele como aqueles serums mais líquidos, mais fluidos. Aqui, ó. E o mais legal é que esse serum anti-idade, o Euryalice, foi formulado para rosto, pescoço e colo. Pra gente cuidar da pele, né? De forma mais ampla. Porque muitas vezes, a gente foca no rosto e esquece do pescoço e colo. Eu sempre fiz nessa região cuidados básicos, mas agora, né? Com 4.2, eu tenho 42, preciso, né? Já passou da hora de dar mais atenção também para essa região. Então, esse produto eu usei no rosto, pescoço e colo. E antes de apresentar pra vocês a tecnologia, falar dos ativos, que tipo de vitamina C tem aqui, quais são os outros ativos da fórmula além da vitamina C, eu quero que vocês assistam a aplicação, pra já saber como que essa vitamina C fica na minha pele. Já se passaram algumas horas da aplicação da vitamina Euryalice C, Hoje, pra mostrar pra vocês a real, né? Eu não usei filtro solar, abri exceção todo dia, após aplicar a vitamina C durante o dia. Tem que passar protetor solar, lembre-se disso. Mas como eu tô aqui pra mostrar pra vocês o produto na pele, eu abri essa exceção. Não façam isso em casa. Então, aqui, olha, a pele fica sequinha, mesmo algumas horas após a aplicação. E eu sinto que os poros ficam mais fechadinhos, a pele fica mais bonita. E aí, agora, eu vou fazer maquiagem pra gravar a resenha. Vocês vão me ver na resenha com essa blusa aqui, ó. Então, já vai dar pra vocês saberem como que ela fica por baixo da make, né? Pra quem quiser usá-la antes de fazer a make dia. Fiz também o teste da maçã. A maçã que está escura não recebeu o serum Tera Skin. E a maçã clara recebeu o serum de vitamina C da Tera Skin. Vocês viram aí imagens da aplicação que eu fiz hoje. Inclusive, eu mostrei aqui antes de fazer a make. Por baixo dessa maquiagem está a vitamina C Tera Skin. Então, dá super, né? Pra usar por baixo da maquiagem. Não esfarela. Não tem problema nenhum. Então, já falo pra vocês aí que em relação à textura, ela é bem sequinha. Vocês viram na minha pele. Viram aqui na mão também, né? Eu acabei de aplicar aqui. Ela é muito sequinha. Fácil de aplicar. E o diferencial é que mesmo que ela pareça ser, assim, prime e siliconado, como aquela da Vult, depois que você coloca na pele, ela fica molhadinha. E na hora que você espalha, lembra muito aqueles cérumos mais fluidos. Essa textura dela eu achei muito diferentona. Fica bem sequinha, vocês viram. Então, totalmente compatível com pele oleosa. Já começamos essa resenha falando isso. O que sim, é uma vitamina C que funciona. E funciona muito bem em peles oleosas. Ela deixa também uma sensação de primer. A pele fica mais lisinha. Até na minha mão aqui, olha, vocês conseguem ver que essa pele tá mais lisinha. Tá tipo aquela pele com blur. Parece que eu passei um primer com blur. Então, ela facilita aí, né? Ajuda a gente a melhorar imediatamente após a aplicação. A aparência na pele. Então, dito isso sobre a textura. Sim, funciona em pele oleosa. É sequinha. Já começa o vídeo com essa definição. Agora, vamos para ativos. Amo essa parte aqui da tecnologia, dos ativos. A Tereskin já começa falando o seguinte. Com fórmula inédita. Produto da farmacêutica brasileira. Apresentação oxicontrol. Devido à combinação dos componentes. Para quem não sabia, a Tereskin é uma marca brasileira. Temos aqui um produtinho nacional cheio de tecnologia. E a marca diz que para criar o produto, os pesquisadores utilizaram uma plataforma que os auxiliou na consulta a papers científicos, permitindo estudar a fórmula que apresentaria os melhores resultados na pele. O uso da inteligência artificial ajudou a levar ao mercado um produto com diferenciais cheios de inovação. Foi possível mapear, acessar e interpretar informações científicas em um tempo muito menor que o habitual. Dessa maneira, foram mapeadas as vias de sinalização dos processos biológicos e as potenciais moléculas envolvidas no envelhecimento cutâneo. Então temos aqui, gente, pesquisa, muita pesquisa, inovação, inteligência artificial. E eles reuniram também nessa fórmula um time poderoso de ativos. Temos a vitamina C pura, ácido hélio ascórbico na concentração de 10%. E a marca diz aqui que essa vitamina C pura tem ação antioxidante que estimula a produção de colágeno, diminui linhas finas e auxilia na uniformização do tom da pele sem deixá-la oleosa. Isso aí vocês viram na aplicação. Em tudo que eu for lendo aqui, eu já vou colocar a minha experiência para ficar mais dinâmico. Sim, nesse tempo de uso eu achei que ela deixa a pele oleosa bem sequinha, é uma vitamina C super apropriada para a pele oleosa, não aumenta a oleosidade, o sensorial é muito bom, após aplicação a pele fica boa. Então sim, cumpre isso de não deixar a pele oleosa. Outro ativo dessa fórmula é o top caroteno, que é um ingrediente inovador com alto poder antioxidante. Então além da vitamina C, que é antioxidante, tem também o top caroteno, que tem ação antioxidante. E o top caroteno fornece proteção contra raios UV, por ser um carotenoide incolor, além disso potencializa e estabiliza a vitamina C, evitando a oxidação do nutriente, evitando aquele aspecto laranja, mantendo assim a sua eficácia. Isso é bem interessante porque, para quem tem aflição de ver vitamina C amarelando, com essa não acontece, tá branquinha e já tem aí quase 60 dias aberta, né? A cor se mantém assim. Mas eu já falei isso com vocês, que quando a vitamina C pura dá uma amarelada, não significa que ela tá perdendo as propriedades. Pode usar tranquilamente, né? A maioria das vitaminas C puras vai amarelar, vai oxidar, mas tem gente que não consegue, né? Fica aflito. Eu até falei isso na resenha da La Roche. Se você tem essa aflição, não sofra, né? Nem compre. Mas a Tereskin, ela fica clarinha. O que é bom para quem não gosta de ver a vitamina C amarelando. Ah, e eu também não guardei na geladeira não, tá gente? Ela tá esse tempo todo aqui na penteadeira. Outro ativo da fórmula é a vitamina E. Vitamina E é hidratante, tem ação antioxidante, atua na regeneração celular, retardando os efeitos do envelhecimento. Além de ter sinergia com a vitamina C, amplificando sua ação antioxidante e os resultados. E não para por aí. Temos também ácido hialurônico com baixo peso molecular, garante maior penetração na pele, possuindo alto poder de hidratação e auxiliando na síntese de colágeno. Então temos esse time aí, vitamina C, top caroteno, vitamina E, ácido hialurônico e muita tecnologia. E a Tereskin fala que essa tecnologia exclusiva potencializa a ação antioxidante, neutralizando os radicais livres e proporcionando muitos benefícios comprovados, como redução de rugas finas e linhas de expressão. Melhora do vício, da luminosidade, isso é uma coisa que eu percebi. Essa vitamina C entrega aquela pele iluminada de vitamina C. Quanto mais você usa da primeira aplicação, quanto mais dias passam, dá para sentir que a pele fica iluminada. Tem aquele iluminado bonito aqui na testa de quem usa vitamina C. Até falei isso na última resenha de vitamina C, que eu estava usando uma vitamina C que eu achei estranho que ela não iluminava a pele como vitamina C ilumina. E aí eu comecei a usar a Tereskin e percebi essa iluminação voltando. Ela entrega esse vício na pele e a marca não falou aqui, mas eu percebo, desde o primeiro dia de uso eu falei isso, que eu percebi um efeito blur. A pele fica parecendo que a gente passou aqueles primers com efeito blur. Fica mais lisinha. A minha mão ficou diferente, gente. Ela parece que na hora que você aplica, dá uma minimizada, assim, nas linhas, nos poros. A embalagem também tem um diferencial. A tecnologia foi usada aqui desde os componentes até a embalagem. A Tereskin disse que essa embalagem foi pensada para impedir o contato com o oxigênio durante todo o uso. Dessa forma, o dermocosmético não sofre oxidação, não cria aspecto alaranjado e mantém a eficácia em todo o conteúdo. Então, além do top caroteno, que já ajuda a evitar o aspecto laranja, a embalagem também tem muita tecnologia envolvida para impedir esse contato com o ar, para minimizar esse contato e a vitamina C não amarelar fácil. Então, gente, é muita tecnologia. Eu gostei muito de usar. Eu achei que a minha pele ficou muito boa. Vocês que acompanham aqui os meus vídeos devem se lembrar que quando eu comecei a usar essa vitamina C, eu já estava com a minha crise de acne hormonal. Eu passei aí por um período punk de acne hormonal. Eu parei de tomar meus remédios, né, para tratamento do ovário policístico e aí a minha pele explodiu de espinha. E eu tinha muito medo da minha pele manchar, porque era muito... Ah, quem acompanha sabe. Foram muitas espinhas. Agora, ainda tem, mas já está naquela fase boa, né, que disfarça com maquiagem. Graças a Deus. Mas eu percebi que esse serum, sendo usado diariamente, né, nessa fase, me ajudou muito a evitar que as espinhas manchassem. Ele realmente tem uma ação muito boa na uniformização do tom da pele. Muito grata a esse produtinho nesse tempo. É claro que eu usei com protetor solar diariamente. Só hoje que eu falei com vocês que eu fiz a aplicação, que eu não iria usar para vocês verem a real. Mas vitamina C e protetor solar é uma dupla imbatível para proteger a pele. Estou saindo aí de uma crise punk de acne hormonal com a pele praticamente sem manchas. Então, mais um ponto positivo aí para esse produto. Me ajudou bastante. Agora, quero falar com vocês um alerta, né? Essa vitamina C vai manchar, vai sujar a sua roupa de cama e roupa, blusa, né? Eu percebi nos primeiros dias que eu usei que as blusas estavam manchando. Aí eu falei assim, ah, então eu vou passar no pescoço e colo na rotina da noite. Na rotina da manhã eu uso no rosto e na rotina da noite eu uso no pescoço e no colo. Mas eu acordava assim com a roupa de cama, edredom, tudo bem amarelado, manchado. E isso já tinha acontecido também quando eu usei a, se eu não me engano, a vitamina C da La Roche-Posay. Quando eu usei no corpo. Então, fica aí esse alerta, né? Se você estiver usando no colo e pescoço, cuidado com a roupa. De repente você tem aquela roupa branca que você ama, que você não quer. De maneira nenhuma aquela mancha. Eu percebi que usando assim, né? Manchava a roupa e também, aí você fica atento à roupa de cama. O que eu fiz? Eu continuei usando, né? Claro. E eu comecei a colocar uma roupa de cama assim, mais velha, né? Que poderia manchar. Guardei aí as minhas mais novinhas. Porque era acordar no dia seguinte com a cama bem manchada. Eu achei que deu uma revitalizada boa nessa região. Imediatamente após a aplicação, eu percebi aquele efeito bacana, né? De área mais lisinha. Inclusive, se não manchasse a roupa, seria ideal pra gente passar assim, antes de colocar um decote, sabe? Você coloca assim, passa, ele já deixa aquele blanc. Então sim, ajuda bastante. Aqui então, eu achei que deu uma amenizada boa. Mas no rosto, foi só maravilha. Super aprovada. Me ajudou muito a manter a minha pele uniforme. Não manchar nesse período, sentir a pele mais sequinha, sentir a pele mais lisinha, mais bonita e mais iluminada. Essa vitamina C você encontra em farmácias e também vende online. E o preço tá aí na faixa de R$179,00 nessa embalagem de 50 gramas. E essa foi a resenha da Vitamina C, Eureale C da Tereskin. Super aprovada. Gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado de conhecer esse novo produto, conhecer essa tecnologia. Comente aqui, me conte o que você achou. Se você está na expectativa de testar, me conta aqui. Peço também pra você deixar aquele like, aquele joinha. Inscreva-se no canal, faça parte do Dúvidas de Beleza. Aqui no canal, nós temos vários vídeos sobre Vitamina C. Tem uma playlist chamada Vitamina C, que eu vou deixá-la aqui na tela final. Lá você vai encontrar top 5 Vitamina C. Vídeo explicando a diferença entre Vitamina C pura e Vitamina C derivada. Vídeo com opções de Vitamina C de farmácia que custam até R$50,00. E vídeos com opções de Vitamina C de farmácia que são aquelas mais caras. Aqueles dermos mais desejados. Então tá tudo aí pra você. Acesse a playlist e aproveite o conteúdo. Estou também no Instagram. Inclusive, vou gravar um videozinho lá no Instagram com essa Vitamina C. Vá lá assistir. A arroba está aqui pra vocês. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.